Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, graças a Deus o trem está bom demais, tudo na paz, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui os novos integrantes aqui do sítio. Acabou de chegar a cidade, minha esposa está filmando aqui, vou mostrar para dar um alô aqui. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Acompanha aí o nosso vídeo de hoje. Aí não, acabou de chegar a cidade, eu coloquei o vídeo essa semana que eu fiz aqui o berçalho né, o berçalho do São Chico Alstinto, que é mais perto de casa. Aí eu fui pessoal para comprar os pintos lá na cidade, só que não tinha, eu queria comprar 100, não tinha não, achei 50, mas aqui neve, desse aqui ó, do pescoço pelado ó, esse pinto ele desenvolve muito, é resistente também e desenvolve mais, só que não tinha. A quantidade maior, tive que interar com os pretinhos. Esse aqui pessoal, ele é pretinho assim, mas quando ele cresce, fica tudo pedreio. É bom também, dá para ver, já está ficando pedreio já, está vendo? A asinha está ficando pedreio. Aí não, não, onde eu comprei lá não tinha, tudo do pescoço pelado, aí eu te enterei, o pretinho deu 50 só. Aí eu vou estar soltando aqui, vou iniciar a criar agora, aí na semana que vem, se chegar mais lá, que lá na cidade aqui só chega uma vez por semana que vem, e rapidinho acaba né, vende muito. Estão tudo grandinho já ó, inclusive ele já está com, acho que é oito dias já, já está grandinho já, tem dia que está na loja e não vendeu né neném, o homem falou que já estava com oito dias. Aí eu vou soltar aqui agora, a porquinha fez um conchetinho aqui ó, que lá estava, aqui você abre. Deixa eu soltar ele aqui. Então eu vou soltar ele aqui agora, para dar liberdade para eles, eles veio dentro do carro, estava tudo pequeno lá, tive que colocar em três caixinhas pessoal, para não, estava tudo montuado em uma caixinha só, o menino colocou na loja, na loja lá né, aí eu fui arrumar duas caixinhas lá e preparei, porque, muito, muito emprestado. Só dar um, um de cada vez. Aí eu comendei com minha esposa o seguinte, para não ficar, nem eu nem ela ficar no prejuízo, os pretinho é dela, e os branquinho é meu. Mas, você já sabe por que que ele fez isso né, porque os, os pretinho é só um pouco, bastante é os amarelinhos né. E aqui pessoal, é bem grande o espaço ó, é todo cimentado ó, todo cimentadinho. Vocês vão gostar do ambiente novo deles, vai lá amigo, vai. Falta para a gente buscar as vasilhas né, é, bebedor, escomedor, o galpão. Opa, olha aí pessoal, cinquenta, tem cinquenta aqui ó. Aí, lembrando aí que, comendoi com minha esposa, os pretinho é dela, os branquinho é meu. Fiquei no prejuízo. Para ninguém ficar no prejuízo. Mas vamos ter, vai que os pretinho vão desenvolver mais rápido. Como é que está bonitinho ó. Aí ele vai querer trocar comigo e eu não troco. Aí os bichinhos gostaram ó. Mostra o Toddynho, já deixa o Toddynho. Olha o Toddynho da minha que não sai. Toddynho é quase o tamanho dos pintinhos. Já gosta de soltar junto com os cachorros para poder os cachorros depois não estranhar os pintinhos né amor. É. Já chegou comendo. Agora vamos ter que ir lá pessoal pegar agora, pegar as vasilhas de comida. As vasilhas de comida, de água, está lá no galpão. No galpão, vamos lá buscar então. Vamos lá buscar. Vem Todd, Todd, vem. Olha pessoal, já ficou tudo ciscando lá ó. Um lugar mais fresquinho, já estava na caixa, no apê. E aqui debaixo tem espaço para eles agora aqui debaixo ó. Tem que ter uma espião né. É esse aqui. É esse aqui. No começo pessoal, no começo. Quando nós começamos a criar né né. Você lembra né. No começo. A gente pegava e colocava. Tinha uma maneira de colocar nome nos pintinhos tudo. Mas agora não dá conta né. Muito. No começo criava pouco né. Espera só. Está saindo aí. Está saindo aí. Eu vou colocar um, vou fechar direitinho. Meu Deus. Vou colocar uma tampa aí. Aqui venda muito pessoal, o rei de mãe que deu ali ó. Olha o poeirão, o rei de mãe que deu. Está fechado. Vamos lá pegar. Aí eu vou pegar também né. Pegar os piruzinho e trazer para cá. Assim desocupa a mãe dele. É para poder voltar, voltar logo né. Vamos lá buscar. Lá agora no Galvão pegaram as vasilhas de comida. Nós chegou a recorrer muito rápido em Jaíba. Inclusive nós fomos até entregar as doação lá para a dona André. Dona Nauva. Que é caminho da cidade. Nós passamos lá aproveitar a viagem né. Uhum. Como se ele está cá ela vai ficar fazendo uma viagem. Eu vou pegar uma viagem só. Aí ontem à noite não deu tempo para colocar aqui as vasilhas no galpão. Tem que lavar tudo e higienizar direitinho. Trazer para cá. Eu vou trazer os piruzinho para cá também. Esse aqui está olhando ali mas ele também não mexe. Mexe não. Ele está esfumado. Eu estou achando pouco e é bom que ele... Olha irmão, essa hora tem a sombra lá. Tem lá de baixo né. Então... É, tem muita sombra. Mas aí você vim deixar para comprar com... Estão tudo espertinho. Aí pessoal, tem um segredo também que a gente trouxe ele agora assim que ele veio... Tem mais ou menos uma hora que nós veio com ele na estrada né. Nós demorou para passar na casa da mulher e entregar umas coisas lá. Uhum. Aí eles estão com sede. Vamos pegar agora uma água com açúcar. Coloca açúcar na água e dá. Um pouquinho de açúcar. Assim, dá energia para eles. Repõe as energias deles que eles gastam um pouco de energia. Vem da caixinha apertada né. Sempre que a gente compra a gente faz isso. Sempre que eles fazem isso aí. Vocês fazem isso aí. Quando vocês compram na cidade, levam. Primeira água você bota com açúcar. Ali eles rapidinho dão energia para eles. Eles voltam rápido para ficar espertinho. Mas está tudo espertinho tá. Como ele já está bem velhinho já. Está com mais de uma semana na loja lá. Então já está grande já. E tem mesmo que a gente compra aqui e vem com um dia de nascido. Está tudo molinho. Tem uns que até morrem na viagem. A gente que tem ensinar a comer e tudo aqui já aprendeu tudo né. Já aprendeu. É só colocar comida e cuidar mesmo. E aí igual você falou que quer comprar. Mas aí se esperar uns quinze dias ou um mês para comprar os outros. Pedra é melhor né. Que aí esperar uns quinze dias ou um mês para comprar os outros. Aí pessoal os peruzinhos estão grandinhos já. Eu vou levar ele lá para junto dos pintinhos. Que é para eles é. Para liberar a maneira de voltar a voltar de novo. E quando estiver deixando ela com os pintinhos. Ela não vai. Não vai. Voltar a voltar. Eles estão grandinhos já. Dá para você virar sozinho. Vamos observar se ele não vai bater. Colocadinha ficando ali. Olha o Leonardo aqui. É o mansinho. Botei o nome dele Leonardo. Né Leo. Né Leo. Olha aquele mansinho ó. Né Leo. Né Leo. Né Leo. E é só o Roberto começar a brincar com ele. Então ele fica num ciúme danado. Só subindo. Na perna dele. Fica muito assim né. Só olha. Tem que criar ovelho com isso aqui ó. Olha aí ó. Atualizando o... Cadeirinho. Cadeirinho. Ele está aqui ó. Né. É ciumento demais da conta esse cachorro. Né. É todinho. Ele quer o cara em cima da ele. Vamos ver se dá para pegar o peluzinho. Vamos ver se dá para pegar o peluzinho. Vamos ver se dá para pegar o peluzinho. Dá para pegar o peluzinho também. Deixa eu pegar o peluzinho também. Aquele que ama. Olha pessoal. Os quatro peluzinhos estão bem sadinhos ó. As cinco nenhum. Um saiu para fora ali. E a ovelha pisou nela. Ficou quatro. E os quatro e os dois é tudo bem sadinho. Vamos separar que é para a peluzinho voltar e voltar de novo. E levar as vadelas também. E os bebedonos vão levar esses dois e deixam o outro grande aqui, né? Se for tirar a perua daqui, pode levar esses dois e deixam o triturador. Eu prefiro a menor que eu gosto de trocar toda hora e aí se eu colocar algum remédio, de alguma coisa, sobra muito naquela gravada. Vamos levar a vasilha primeiro, não dá para enxergar, aí traz a caixinha. Não dá para enxergar, não dá para enxergar, não dá para enxergar. Não dá para enxergar, não dá para enxergar, não dá para enxergar. Não dá para enxergar. Não dá para enxergar, não dá para enxergar, não dá para enxergar, não dá para enxergar. Leva lá no tanque que eu vou lavar as vasilhas lá no tanque, é melhor. Porque eu tenho a viagem toda para beber água. Deixa as duas de comida aqui e me dá essas aí que eu vou lavar. E aí pessoal, estou marrando aqui já. Marrei duas vasilhas de comida, vou marrar duas de água. Já coloquei o açúcar na água, né? Para dar uma energia nesse, porque eles vieram muito... Ficou mais de uma hora no carro, não está demorando a rua ainda, rodando comida no carro lá. Não é bom não. Eles gastam um pouco de energia, chego cansado. Aí, como é só 50, vou colocar duas vasilhas de comida e duas de água. Vai dar. Vou colocar. Está na tesourinha aí. Estão tudo sadio pessoal lá, tudo ciscando ali. Como já está os pintinhos já meio grandes já. Já está com oito dias, né, que eles vinha lá na... Oito dias está na alóia lá, o cara falou que está com oito dias, então já está bem grande já. Não tem perigo mais de morrer, não. Ele já vem tudo vacinado, né? Com Deus vendo, sim, já vem tudo vacinado. Agora é só cuidar mesmo. Só cuidar. Também não pode se cuidar, não. É para criar pinto, sim, dá um trabalho. A esposa sabe, mas aqui direto aqui. Todo dia tem que estar... Todo dia tem que ter o cuidadozinho deles. Não pode faltar água. Lavar as vasilhas. Lavar as vasilhas, não pode deixar... Eles gostam muito de... Eles comem aqui e cagam na vasilha. Se você deixar aquelas fezes lá, eles adoecem. Com as fezes, não pode ter fezes lá. Se cair na água tem que trocar, né? E se for na comida também, na raça. Não, os cuidados, sim, é bem simples para cuidar. Qualquer pessoa cuida. Se tem um rapazinho no cintinho, um adolescente. É tudo cuida, ele leva para criar. Cuidado. Eu estava com seda ordenando, não é nada? Aham. Vem alto por aí. Vem em cima, né? Não, está boa. É. Vai até aqui em cima dessa vasilha, né? Que negócio. Firpa aí. Deu certinho aqui. Eu já marco aqui. Eu vou deixar a minha, a minha que eu já tenho aqui em cima. Está vindo em todos, né? Hum? Está vindo em todos. Já pode deixar. Estava com seda. No outro lá, ó. Baixo na vasilha, será que eles não vão? Não, eles foram vão, foi uma boa. Não, eu falo assim, eu vou chamar eles aí. Não, eles vão escutar. Eles mesmos acham sozinhos. É. Aí ficou uma altura boa, pessoal. Uma altura boa, dá para entrar e cuidar aqui, ó. Também a gente cuida aí. Tudo é abaixadinho. Mas na hora de fechar aqui, ó. Coloca para a avinha aqui. Pegar a ração para eles agora. Agora a ração está cara, pessoal. Eu vou dar a ração só agora na fase inicial, né? Na fase de crescimento. Eu vou dar a ração. Essa a gente compra lá na loja lá. Essa ação aqui é de crescimento. Só que aí que acabou essa daqui, eu começo a fazer a minha ração aqui. Aí o que é que eu faço? Eu faço um milho hidropônico. Tem o canal aí já, um estudando para fazer milho hidropônico. A gente dá muita banana, folha de hortaliças. E tudo isso aí vai... Ajudando. A gente faz também do capinhaçu. Faz do... Triturador. Triturador. Joga para essa também. Tudo isso aí, você vai barateando os custos. Se não, se for dar só ração assim, comprada... É igual eu tenho um amigo, tem um amigo que falou que não compensa criar. É... Não é que não compensa. Compensa, mas você tem que saber fazer muito tipo de ração no seu sítio. E se não, se for só comprar, pessoal, se for comprar realmente não funciona, não. Não funciona. Se você está comprando ração aqui, é cara... Eu comprei aqui um saco de 20 quilos. É... O mais barato que eu achei, 65 reais. Então 20 quilos de ração, 65 reais. E rapidinho eles comem. Então seu lucro vai embora. Tem que saber fazer. Igual aqui eu planto milho no Instagram já, eu passo com milho. Né? Quando as galinhas, as galinhas, eu passo lá para a poedeira. Eu dou um pouco da ração, né? Que tem cálcio, né? A gente sempre usa também. A gente faz da ração também, que coloca casca de ovo para dar os cálcios para ela botar. E joga o milho. Tudo isso aí vai barateando. Estou um bizouro na minha camisa. Vou botar a ração para ele aqui. Isso aqui já achou água. Achou, você estava com sede. A gente não gostou do espaço. Estava lá apertado, né? Da iovinha lá, né? No viver. Ele é muito bonitinho. É bonitinho e é mansinho. É bom para lidar com eles. Agora eu vou trazer para cá. Vou trazer para cá para pegar os piruzinhos também. Tem quatro piruzinhos. Vou colocar aqui dentro. Mais eles aqui. Para separar da mãe, né? Para a mãe já começar também daqui a um dia. Começa a botar já de novo, né? Já está grano. Se deixar, enquanto estiver com os filhotinhos, não vai botar. E dá certo com eles, né? Tem muito espaço aqui. É, e eu vou observar. Eu acho que não vai bater neles, né? Não é? Eu acho que não. Não vai bater neles. Eu podia pegar lá e testar logo, né? Eu podia pegar lá e testar logo que vai dar certo. Pera aí. Eu já falei sobre esse copo também no outro vídeo, pessoal. Isso aqui é um copo bom para me pôr em ração, para as galinhas. Eu usei esse copo. Eu falei sobre ele já. Pode pisar, amassar tudo. Fiz com dois pés. Aí você faz isso aqui e ele volta tudo para o lugar. Tem um outro vídeo aí que eu ensinei sobre ele também. Falei. É de amaciante, né, nega? Uhum. Amaciante. Vai, pessoal. Pega um litro de amaciante e corta aqui. Já vira um copo. Olha aí, voltou ao normal. Se for um copo desse jeito, como na loja, a gente faz esse aqui, não prestar mais não. Podia jogar fora. Tem bastante aqui. Cada saco de ração tem um. Cada saco de ração tem um. Eu uso também para molhar para um. No de um adulto também, que eu uso na roça. No de ureia tem um também. Então a gente coloca um para cada. É. Para cada folha. Você vai pegar os peluzinhos, nega? Bora pegar os peluzinhos? Você vai para cá? Vamos. Vou cortar aqui, peraí. Então, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Então, aqui eu ia estar compartilhando com vocês. Nós fomos na cidade, comprando os espintinhos. E colocamos aqui no nosso berçário. Aí eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento deles, né? Quando estiver com uns 20 dias ou morto, 30 dias. Vou estar sempre mostrando para vocês no canal, tá? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, pessoal. Alô! Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.